O governo internacional preocupa a situação jovem Sira Nebe. Continua o malo. A preocupação do deputado Sira Rato Olíruz e Plenária relaciona o acontecimento Iaimutin. Segundo a Loron Ruanulo Recintolo Fulangne, Nebe resulta jovem ida mate no selo canectoram. Deputada PD Elvina Souza considera o acontecimento Iaimutin nessa lição para a jovem Sira, a Tula Bele comete e o acto crime Sira. A Tula Bele comete e o acto crime Sira, Nebe, Maka, Laos Natural. Mata é de anzanele a justo. Jovem Sira Nebe, Mata, Aleende, Joven de Horceik, Mãebe e jovem Sira Selseluk Nebe, Maka, Mate, Liuteona. Sira, hausente nele a justo, mas Sira, Tamba Sira, Ehe Futuro Nebe, Seinaruk. Eha familia Nebe, Maka, Sira Ato Forma. Ehe escola Nebe, Maka, Sira Ato Acaba. Eha mehe Sira Nebe, Maka, Sira Dunihela, Mãebe, Tenki, Koti Hedalan. Tandet, ação violento, ação dasimo malu, ação Nebe, Maka, Itatimoruan, Hotimoruan, Halobamalu. Deputado Senerite Ricardo Batista sente triste o caso Nebe, Acontece e Aimutin. No husso jovem Sira Ato Hapara, Atudu Atitud Violento Refere. Horceik, caso Nebe, Acontece tam. Núra jovem ainda mos na fati triste o caso Sira, Situa Saundane. Husso mos ba, Itatoutu, Ato Hapara, Itatania, Atitud Violencia Sirene. Itatapara, Itatania, Timor da Kloqueba, Itatoutu, Sira Nebe, Escola, Escola e Diakba, Sira Nebe, Serviço, Serviço ba, Atu Adietane Moris, nação Nebe, Raida, Percija, Itatoutu. Hatamba, Precupação, Hirakne, Ministro de Reforma Legislativa Assunto Parlamentares Fidelis Leite Hateten. Governo foou na orientação do Ministério Competente. Rodibele responde a situação Nebe. O acontecimento do NB foi em Liubá, Horceik. E aí, a cara confirma que o primeiro-ministro foi orientação direta à Bahia, ministro de Defesa, no ministro interino-interior. A tobele, halo a atuação, rode a controle da situação e aí. Na Bidane, a to informa de Itatak, chefe executivo, no membro-governo, na Bidane, halo a atuação e rola medidas. Rodibele responde. E aí, a lorão roa nulo recintou o fulano, mais ou menos, e a tucu sanulo recinida, acontece confronto entre grupo desconhecido e aldeia posto penal Aimutin, resulta jovem maneida mate, nona enrua selo, ketan kanectodan. Tuir informação, Nebe, GMN, recolha e a terreno, grupo Nebe, halo confronto, né? Desconfia, mai russi, grupo colimau do Aribu. Celestina Teles, Eliu Gaio, GMN. E aí, a lorão roa e a terreno.